E salientar, porque eu acho muito importante entender, é que o termo de manejo de vegetação, o que a gente quer dizer, manejo não é igual controle, tá? Manejo é igual administração. Então, o que a gente quer quando a gente propõe o manejo integrado de vegetação? Seja em linha de transmissão, seja em rodovia, seja em subestação, é você administrar essa vegetação, né? E quando a gente administra a vegetação, a gente usa vários métodos, seja de controle, métodos de quantificação, métodos de qualificação. Então, são vários métodos que a gente utiliza, que a gente lança a mão, para poder administrar essa vegetação. E de onde que vem o manejo integrado? Ele vem da agricultura, de uma metodologia também, que foi criada com o intuito de diminuir as aplicações de inseticidas. Eu não sei se vocês sabem, mas assim, há algum tempo atrás, havia quase que aplicação, a cada 15 dias, era uma aplicação em cultura de inseticida. Porque é muito difícil você conseguir pegar o momento exato de você matar e o inseto ainda não ter posto ovos. Porque você matou, mas se ele já colocou o ovo, já foi, vai crescer. Então, veio do manejo integrado de pragas, porque eles começaram a achar o seguinte, estava demais, era muita aplicação, muita aplicação, além do custo ser muito alto com a aplicação de inseticida, também traz um dano ambiental, um dano toxicológico para a gente. Então, o que que eles fizeram? Eles começaram a ver, a avaliar, antes de fazer o controle químico, eles perceberam que eles podiam fazer o controle cultural, um controle biológico, um controle comportamental, que no caso do inseto, é você colocar um feromônio, alguma coisa para ele poder, ou depositar os ovos antes ou depois, um controle genético, um controle de variedade e o controle químico. Só que não precisava só o químico, eles podiam, a partir da observação, das condições do ambiente, do nível de controle, por exemplo, será que eu tenho que controlar, até que nível eu posso deixar esses insetos na cultura e eles não vão trazer dano para mim? É a mesma coisa que a gente comenta no MIVI, no controle, até que altura eu posso deixar uma planta dentro da linha de transmissão sem me trazer problemas, que vão trazer problemas para transmissão e distribuição de energia elétrica? Monitoramento, olha, agora eu preciso aplicar, agora eu não preciso. Então, através de várias condições, foi criado o manejo integrado de pragas, que daí veio o manejo integrado da cultura. O manejo integrado, seja da vegetação, seja de pragas, ele tem vários, são várias variáveis e várias medidas e várias ações que nós podemos tomar para utilizar o mínimo de herbicidas ou de agrotóxicos, eu não gosto de falar de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, o mínimo de defensivos agrícolas, mas não obtendo o máximo de controle. Então, é isso que a gente pôs para a vegetação. Então, vem daí o manejo, mas e no setor elétrico? Como é que eu vou integrar esse manejo integrado, certo? Então, como a gente sabe, vocês sabem, né, normalmente é feito o corte da vegetação, manual ou mecânico, só que aí a gente gera aquele eterno, aquela interna bola de neve. Corta, rebrota, corta, rebrota, corta, rebrota. E aí, o que foram percebendo? Foram percebendo que o seguinte, tinha que pôr um fim nisso, tá? Alguém tinha que cortar alguma coisa. Então, o que é mais fácil? Vamos tentar eliminar a rebrota. Porque quem que é essas plantas? Imagina quantas vezes já passaram uma planta dessa. Então, cortou, rebrotou, cortou, rebrotou, cortou, rebrotou. Daí surgiu o manejo integrado da vegetação. Por quê? Se existem níveis de controle, quer dizer que alguma vegetação, ela é compatível, tá? E tem a vegetação incompatível. Então, não seria mais lógico a gente determinar um nível de ação, chegar numa linha de transmissão, né? Numa faixa de servidão. Chegar lá e falar o seguinte, olha, bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho árvores de alto porte que já estão quase relando o fio. Ok. Eu tenho árvores que agora estão de médio porte, mas elas têm o potencial pra atingir um grande porte. Ok. Eu tenho árvores pequenas que também podem atingir um grande porte. Ok. Eu tenho arbustos, tenho árvores que não vão atingir, que não saem de pequeno porte. Em vez de eu sair roçando tudo, por que que eu não determino o nível de ação? Olha, até tantos metros eu vou cortar essa vegetação e vou deixar o resto. Por quê? Porque a vegetação no solo é extremamente importante. A vegetação, o solo, ele tem que estar vegetado. Porque senão, gera um problema de erosão, erosão laminar, forma buracos, né? Então, foi daí que surgiu o manejo integrado de vegetação e que você determina qual planta é compatível e qual que é incompatível e qual controle você pode utilizar e qual tipo de ação você pode ter pra ter um controle a longo prazo. Porque o meu intuito não é fazer aquilo todo ano ou a cada seis meses. Meu intuito é trabalhar numa área de maneira que, com as minhas ações, eu consiga, num futuro, intervir o mínimo possível. Então, eu vou deixar a própria natureza entrar em um equilíbrio, um clímax, no caso, em que a gente... um clímax, um clímax, uma vegetação clímax que seja interessante para nós. Uma vegetação em equilíbrio que seja interessante para nós. Bom, então, o objetivo seria promover a comunidade de plantas que são compatíveis com a rede elétrica, ok? Como a gente mostrou, é desencorajar uma e encorajar outra, tá? As fases do MIB, como vocês sabem, né? Você faz a avaliação da vegetação, da dinâmica do ambiente, se você tem água, se você não tem curso d'água, se você tem uma PP perto, você define os objetivos. Eu vou eliminar esse tipo de vegetação. Eu vou selecionar e definir os tratamentos. Eu vou aplicar esses tratamentos. E eu vou continuar o monitoramento. Porque não adianta nada a gente fazer isso num ano e depois parar. A vegetação, ela é resiliente. Ela volta. Então, até eu tenho visto aqui perto que teve essas... Muita queimada teve aqui perto, né? Na minha região. E você vê que a área que estava inteirinha queimada, ela já está brotando um pouco de algumas árvores, já está vindo do solo, a vegetação, ela volta. Ela é resiliente. Então, o MIB é uma... É uma... É um... Como é que eu posso dizer? É contínuo esse monitoramento. Só que as intervenções vão ser cada vez menores. Tá? Mas eu cheguei tudo isso por quê? Aqui fala sobre o histórico do MIB, mas acho que o Jeff já falou um pouco disso pra gente. Então, eu não vou nem... Nem entrar nisso, tá? A única coisa que eu vou comentar é o seguinte, né? Antigamente, desde 1800 a 900, era feito tudo à mão, tá? A mão que eles fazem é capinar manual, tá? Capinar manual. A partir de 1940, foram lançados os primeiros herbicidas. Em 1950, começou aquela pesquisa no Game Land 33, que é uma área de caça em que eles pesquisam, desde 1950, os efeitos ambientais do manejo integral de vegetação em animais e plantas. Tá? A partir daí, foram começando a ter as regulações. Então, em 1970, começou algumas... O planejamento, a certificação dos aplicadores. Então, começaram algumas regulações sociais, educações sociais. A partir de 1980, aí foi que foi feita a junção, que foi feita a... Tentou igualizar, né? Deixar igual o manejo integrado de pragas com o manejo integrado de vegetação. Então, partiu do integrado de pragas para fazer o manejo integrado de vegetação. A partir de 1990, nos Estados Unidos, o manejo de vegetação já é uma disciplina nas escolas, tá? De agronomia. E agora, a partir de agora, já é um sistema esse manejo, tá? Então, hoje em dia, nós temos, nos Estados Unidos, já práticas, boas práticas de manejo integrado de vegetação. E a partir de 2010, já estão fazendo como certificação, tá? As empresas que utilizam o manejo integrado de vegetação, elas vão receber um selo de certificação. Como a Cerflor, como a... Como é que é o nome daquilo? De madeira, que é super famosa. Como essas certificações. Então, já está ocorrendo isso lá nos Estados Unidos, de concessionárias que utilizam o MIB da maneira correta recebem uma certificação de ambiente, né? Uma certificação ambiental por estar usando isso, tá? Rogério, só um minutinho, hein? A certificação da madeira é o Forest Steward Council. É a FSC, isso aí. É a FSC, exato. Nossa, isso está na minha cabeça, eu não consegui lembrar o FSC. É isso aí. E é o que está acontecendo. Mas aí, eu sei que, assim, a gente pode fazer, né? A gente pode... Desculpa. A gente pode ter um sistema que seja bom operacionalmente, seja bom economicamente, mas atualmente, no mundo, se ele não for bom ambientalmente, ele está fora, né? Hoje em dia, nós estamos trabalhando com o crescimento sustentável. Então, isso aí, nós precisamos crescer economicamente, sim. Nós precisamos aumentar, está aumentando a demanda por energia, sim, como por comida. Mas eu posso ter um processo que não é ambientalmente correto? Não, tá? E aí, o manejo integrado de vegetação, ele entra muito bem nisso. Ele entra como, além de ser extremamente eficiente e econômico, ele entra como um amigo do meio ambiente. Vamos saber por quê? Normalmente, quando a gente vai construir, né? Uma linha de transmissão, a gente pega uma área natural. Essa área natural, ela é uniforme, tá? Então, por quê? Porque é uma comunidade clímax aqui. Ela atingiu a comunidade clímax, tudo está em equilíbrio, tá? Então, nós temos as árvores, as plantas em equilíbrio, micro-organismos, invertebrados, artrópodes do solo, anfíbios, répteis, pequenos mamíferos, todos em equilíbrio com essa área natural. Opa! Está rápido demais isso. Espera aí. Bom, então, que nem falei. Por quê? Porque ela tem uma uniformidade. O solo, por exemplo, ele tem... A amplitude de variação térmica dele é uniforme, radiação solar é uniforme, ela está fechada, ela está formada, essa mata, tá? Tem uma movimentação do ar, tem amplitude de variação de umidade, tudo está em equilíbrio. Daí, a gente vem e constrói a nossa linha. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de criar uma descontinuidade nas condições da faixa de servidão. Antes era cheia de árvores e... Árvores, arbustos, todos em equilíbrio, e, de repente, a gente chega e corta tudo. Cortando tudo, a gente entra em desequilíbrio. Magélica, o seu compartilhamento não está aparecendo, não. Ah, não está? Está, não. O pessoal está vendo aí? Eu estou? Estou vendo. A minha aqui está ok também. Estou vendo também. Então, a falha é minha aqui. Então, deixa eu... Também estou vendo. Desculpa aí. Imagina. O que é que eu espero? Você, Kleber? Pode continuar. Eu acho que aconteceu. Então, tá. Então, a gente descontinuou essa linha. À medida que a gente vai, usa o método tradicional, a gente, todo ano, a gente roça, né? Todo ano, ou a cada seis, sete meses, não sei, dependendo da região e da linha, né? A gente vai roçando e vai trazendo um agravamento nessa descontinuação. Até que a gente chega numa... Nessa linha, nessa área de... Na área que a gente cortou, na linha de transmissão, a gente começa a ter uma variação térmica maior no solo, na superfície. Por exemplo, de manhã está muito quente, não tem planta que cobre. À noite está muito frio, evapora muito... O calor vai embora muito rápido. A gente apresenta uma redução da camada orgânica do solo, não tem folha caindo em cima. E aí começam os problemas. Maior exposição ao processo erosívo, maior atividade predador. Animal não fica ali porque não é escondido, porque senão os predadores pegam. E aí se torna um habitat adequado para organismos invasores exóticos, gramíneas exóticas e todo esse tipo. Quando a gente forma um corredor, a gente fala, quando a gente cria uma área de servidão e mantém ela no limpo, a gente fala que essa faixa pode constituir ao mesmo tempo ponte e barreira ecológica, para populações de alguns organismos. E também corredor de erosão. Por que ponte? Porque alguns organismos exóticos, que, por exemplo, estariam só de um lado, através daqui... Porque o organismo exótico, gente, a planta exótica, ela é muito resiliente, ela é muito... Ela é... Como é que eu vou dizer? Ela é bruta, ela vai, ela entra onde não tem sol ou onde tem muito sol, onde tem pouca umidade, ela se adapta muito fácil a qualquer tipo de condição. Então, essa condição, onde não nascem plantas mais delicadas ou plantas... As plantas nativas, a gramínea exótica ou as plantas exóticas, elas são muito fáceis de colonizar essa área. Então, se existia uma gramínea exótica, uma planta exótica dessa área, não passava para lá porque essa área estava cheia. A hora que fez a barreira ecológica, a ponte ecológica, ela passa. E como barreira ecológica? Também, dependendo do tipo de planta e animal, essa área se torna uma barreira. Ele não consegue passar daqui para cá. Além de corredor de erosão. Se você deixa uma área no limpo, você vai ter um problema com erosão. O solo nu é um solo que causa erosão. Então, tá bom. Então, nós temos esse problema. Nós estamos lá com o solo o solo ruim, porque eu fui roçando, rocei, rocei, rocei durante dez anos seguidos. Então, meu solo já não tem matéria orgânica, meu solo já está com amplitude, nada nasce, só nasce, rebrota de árvore e plantas exóticas. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou implementar o meu MIF. Mas como isso vai mudar ambientalmente? Veja bem, nós estamos falando só da parte ambiental. Então, como é que a gente muda? Bom, a hora que a gente chega numa área que tem a linha, o que a gente vai fazer de acordo com a metodologia que preconiza o MIF? Nós vamos selecionar as espécies que serão controladas. Ok, achei as minhas espécies. Essas aqui não deveriam estar aí, porque elas vão crescer e vão trazer algum tipo de prejuízo. eu eliminei elas. Controlei. Só que eu, ao mesmo tempo, do mesmo modo que eu controlei elas, o meu controle foi seletivo. Eu selecionei, eu apliquei herbicida? Sim, eu apliquei. Só que eu selecionei as que eu queria. E o que eu deixo aqui embaixo? Eu deixo as plantas que não vão trazer problema. Eu deixo uma gramínea, eu deixo um arbusto, eu deixo uma árvore pequena. Então, ao longo do tempo em que eu vou fazendo isso, em que eu vou selecionando somente as árvores que são as desejáveis, desculpa, selecionando as indesejáveis para controle e deixando as desejáveis, eu construo na linha uma vegetação em equilíbrio. Essa vegetação em equilíbrio, ela mesmo, ela vai criar novas condições, vai formar uma vegetação em equilíbrio. Então, o que nós vamos ter? Ela vai fazer sombra, ela vai impedir uma germinação mais rápida ou uma boa parte da vegetação de árvores grandes que estariam no banco do solo, ela forma grande parte da uniformidade das condições da variação térmica, da umidade, tudo, ela está sendo recuperada porque nós estamos criando uma outra comunidade, clímax, entre aspas, uma outra comunidade em equilíbrio. entretanto, é uma comunidade que não me vai trazer prejuízo financeiro, operacional, mas que vai me trazer benefícios ambientais. Por exemplo, assim, tá? Aí, como eu acho que você já deve ter visto essa foto, é nos Estados Unidos, então, nós estamos criando aí uma outra comunidade. Ou assim, tá? Aqui formando aquela wire zone, border zone que a gente comentou. Então, dependendo das condições e da largura, por exemplo, você vê que aqui a largura ela é grande. A gente começa a fazer um degradê. Na área da linha a gente deixa abaixo e depois a gente vai subindo, né? Então, na zona de transmissão a gente pode deixar uma plantação mais baixa, uma vegetação mais baixa e a partir da zona de transição a gente vai aumentando. Qual que é o benefício disso? É a gente aumentar ainda mais as condições de equilíbrio da vegetação. a gente adicionar a biodiversidade de espécies deixando só na linha, na zona da linha de transmissão uma espécie mais baixa, deixando vir espécies um pouco mais altas na zona de transição. Assim, por exemplo, tá? Ambientalmente é correto? É. Operacionalmente tá ok? Tá. A gente consegue chegar até lá, não temos árvores que vai trazer algum tipo de risco pra transmissão ou distribuição de energia elétrica e nós estamos com o solo coberto e com a vegetação em equilíbrio. Tá? E que que, por que que essa área de servidão é diversificada com árvores, com diferentes espécies, cobrindo o solo, entrando num certo equilíbrio dinâmico, o que que vai trazer de bom pro meio ambiente, no caso? Primeiro e mais importante, protege o solo contra as perdas de erosão, tá? Segundo, protege a microbiota hidráfica, que seriam os micro-organismos existentes no solo, tá? Que são, tem funções muito específicas no solo, funções muito importantes. Protege o sistema contra a perda de carbono, né? Nós estamos falando de sequestros de carbono, de, tá? Então, isso também, nós até estamos fazendo um projeto, né, com a Coppel, em que a gente vai quantificar esses projetos, qual é o sequestro, qual é a evitação da perda de carbono com a adoção do MIFI. Permite a heterogeneidade espacial que favorece a biodiversidade. se você tem numa linha plantas de várias alturas, né, dentro do permitido, a biodiversidade, tanto de espécies de plantas, como de animais, de insetos, é muito grande, aumenta também, tá? Criar nichos e habitats inéditos para proteção, reprodução, forrageamento. Isso vocês vão ver um pouquinho mais para frente, que algumas espécies que não existem na mata passam a existir nas matas vizinhas, circunvizinhas, passam a existir naquela área de servidão, naquela faixa. Aquela faixa, ela passa a ser um ecossistema diferente, tá? Angélica, um comentário. Oi? Um comentário. Fica à vontade. No slide anterior, você, o primeiro item é protege o solo contra a erosão hídrica, né? É importante ressaltar que a norma brasileira 5422 sobre projetos de linha de transmissão, ela tem um capítulo sobre manutenção e abertura das faixas e ela preconiza o controle seletivo da vegetação visando especificamente a proteção do solo contra a erosão. Erosão do solo junto às estruturas de transmissão é um perigo para nós. Eu imagino. É isso. Para a gente, né? Dentro da agricultura já é um problemão. Pois é. Então, isso, inclusive, é um argumento que suporta a implantação de manejo integrado de vegetação nas concessionárias, né? Perfeito. Perfeito. Ótimo. Aí. Essa eu não sabia, hein? Vamos lá. Aqui, mostrando a variação de três espécies de pássaros, tá? Que constroem ninho em arbustos. Opa, desculpa. Antes do controle químico que foi feito em 99, tá? E após o ano 2000. Então, antes, eu não vou ficar falando muito, mas o que que percebe? Na área tratada aparece mais pássaros do que em área não tratada. Pode ser, pode ver que é em geral para as três espécies. O que que eu quero dizer com isso? Que é a mesma coisa que eu vou mostrar aqui, tá? Quer dizer que a gente cria um novo ambiente quando a gente faz o manejo integral de vegetação. A gente cria um habitat diferente. E esse habitat é responsável por espécies que não aparecem em outros lugares. Tá? Então, por exemplo, que nem esses ratinhos aqui, eles foram avaliados em duas áreas de servidão conduzidas no sistema de IVM, tá? por vários anos. Então, na floresta, na transição e na área de servidão, tá? Então, algumas espécies nunca apareceram na floresta, não aparecem, né? Na floresta, aparecem na área de transição e tem muito maior quantidade na área de servidão. Do mesmo jeito nas gimnospermas. Aqui em gimnospermas são os pinos. Aqui é pinos, tá? Não é pinos, não. Algumas espécies têm mais na floresta, mas algumas espécies aparecem muito mais na área de servidão. Mostrando o quê? Mostrando aquilo que eu já falei. Nós estamos criando um novo habitat, um novo ecossistema. A mesma coisa com as salamandras, com as cobras. Eu pus isso pra ilustrar que, por exemplo, vamos ver, a salamandra, por exemplo. Quando você corta, tá? Handcutting, você corta 23. Quando você, acharam 23 exemplares na área cortadas manualmente. Na área que foi aplicado spray foliar, foi feita a pulverização foliar, tinha 31. Total de espécies, é tudo muito, é a mesma, às vezes, dentro da área tem mais espécies do que fora. Mostrando o quê? Que a gente não, com o uso do MIV, a gente não está atrapalhando, a gente não está matando, a gente não está trazendo qualquer dano pra área ambiental. Aqui, esse exemplo eu gosto muito de falar, porque assim, que nem eu canso de falar, o MIV, ele não é uma receita de bolo, tá? Você não, não existe uma receita que assim, ó, faz isso, isso, isso aqui. O MIV, ele tem que ser avaliado para cada situação. Então, pra cada área, pra cada local, pra cada área de servidão, olha, essa linha tem o isso. Então, o importante é você observar, ver o que está acontecendo e lidar com aquela linha. Numa outra linha, a 20 quilômetros dali, a situação pode ser completamente diferente. A 600 quilômetros, você pode ter uma igual a essa, só que a tua vizinha ali é completamente diferente. Então, o MIV, ele vai de acordo, é aquele, como é que é aquela expressão que eles falam, que é de acordo com o cliente. Então, é assim, de acordo com a situação ambiental, são tomadas as decisões, escolhidas os métodos de controle e feito o controle de acordo com as decisões da concessionária. Então, por que que eu estou falando isso? Nesse exemplo de uma transmissora dos Estados Unidos, eles precisavam de uma permissão para construir uma linha de 230 KB em um corredor que já existia nos Estados Unidos, em Nova Jersey. Qual que era o problema que o FDA, o pessoal não queria fazer, dar essa permissão? Porque existia, na área, na linha, existiam duas espécies em extinção. A tartaruga, que é a Clemes, e a Orquídea, que é a Elônias. O que que eles conseguiram? Eles, o habitat, por exemplo, vamos pegar a tartaruga, o habitat dela, que era um prado pantanoso, é um prado pantanoso, estava sendo invadido em diversas áreas por graminas exóticas. Então, naquela linha que é o habitat dela, por que que ela estava em extinção? Tinha graminas exóticas invadindo essa área. O que que o pessoal que estava fazendo o MIP ajustou, as técnicas ajustou, para garantir o habitat das duas espécies em extinção? Qual que foi o plano? O plano foi, eu preciso tirar as árvores de alto porte para eu poder instalar a linha. Entretanto, eu tiro a gramínea invasiva, teoricamente não precisaria, porque a gramínea não vai trazer prejuízo para a transmissão de energia elétrica, só que eu tiro a gramínea invasiva para devolver o habitat da tartaruga. No caso da orquídea, tá? Ela cresce naquela linha, só que ela cresce em partes sombreadas. Qual que é o plano do MIV? Eu vou eliminar as árvores, só que eu vou eliminar, eu vou deixar arbustos mais altos, sombreadores, para que atinja as condições adequadas para a sobrevivência da orquídea. Então, quer dizer, eles conseguiram essa transmissão, essa permissão andando junto com o meio ambiente. Então, eu preciso pôr essa árvore, só que com as técnicas do MIV, essa linha, mas com as técnicas do MIV, eu consigo ajustar de uma maneira que eu ajude as duas espécies em extinção. e aqui está o exemplo, por exemplo, aqui, eu não sei se vocês conseguem ver esse capimzão aqui atrás da primeira foto, da foto de cima, tudo isso era a a gramínea exótica, tá? Foi eliminado e foi deixado a vegetação nativa do lugar. Por que que eu gosto de falar isso? Porque eu gosto de mostrar que o MIV é adaptável, tá? O manejo integrado de vegetação, ele pode ser adaptado de acordo com as condições, com as condições da área e com o desejo e com a, do jeito que você quer que fique. Então, por exemplo, se eu preciso eliminar essa gramínea, ok, eu teria que eliminar ela? Não, eu não teria, mas eu preciso, porque aí eu vou trazer a vegetação nativa e aí eu vou aumentar a fauna e a flora nativa da minha área. Então, de repente, é uma imposição do órgão ambiental. Você pode fazer isso? Sim, eu posso, eu consigo trabalhar vendo as coisas pelo meu lado da concessionária, isto é, diminuindo o número de intervenções, diminuindo os problemas com interrupção da linha e consigo também através do MIV garantir ou ajudar na preservação do meio ambiente. Por isso que eu gosto de mostrar esse exemplo, tá? Aqui também, mostrando, eu vou mostrar só a foto, tá? É assim que eles pegaram essa área e aí foi pedido para eles, para a empresa, para ela recuperar essa área. Então, em 2009, ela tinha uma grande, uma quantidade grande de solo nu, tá? E detritos. Uma pequena quantidade de graminhas e arbustos e uma média quantidade de árvores, tá? Árvores que deveriam ser retiradas. Aí, isso foi aumentando a quantidade de árvores em 2011, 2012. Foi feito o tratamento com herbicidas em 2013, tá? Em 2014, quase, é, aqui é quase 90, né? Uns 80% da área já era colonizada por gramas e arbustos, diminuíram muito as árvores alvo e o solo nu também. Então, daqui, peraí, a gente transformou aqui. É a mesma linha, tá, gente? só que foi tirada de lado, de coisa, de ângulo diferente, porque eu peguei isso num trabalho científico, tá? Estou mostrando como o IVM também pode ajudar a recuperar áreas degradadas, a recuperar áreas que precisam de uma renovação. Agora, é, e agora o que está na última moda, vamos dizer assim, o assunto do momento é plantas atrativas de polinizadores. É, não sei se todos sabem, mas a gente, é, foi feito um alerta, né, pelo Obama alguns anos atrás, de que os polinizadores estão acabando, e se acabar os polinizadores, a gente acaba com a agricultura. Então, foi feito, até existe na, na FAO, uma, uma iniciativa para aumento de polinizadores, e de uns anos para cá, estão, algumas empresas multinacionais e alguns órgãos também, dos Estados Unidos, de, de, de MIV, se juntaram para fazer uma iniciativa de, vamos atrair polinizadores nas áreas de, de, de passagem, nas áreas de servidão. Então, vamos utilizar as áreas de servidão e outras áreas que seriam áreas, entre aspas, inúteis, né, entre aspas, áreas que estão paradas para trazer um serviço ecossistêmico, tá? Para vocês terem uma ideia, o serviço ecossistêmico de atração de abelhas e de, 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 de polinizadores, eles apresentam um valor econômico que chega de 2 a 3 bilhões de dólares em todo o mundo. Então, esse é um exemplo. Tá? Aqui é mostrando, tá? Um, é um trabalho mostrando como há, como há o aumento de abelhas, tanto de abundância como de, de riqueza de espécies quando você tem um tratamento com a IVM, tá? aqui em cima de riqueza de espécies, né? A direita, as dois à direita são, com, com, feito o IVM e os dois, e a esquerda é o controle, é a mesma coisa com abundância de espécies, há uma abundância maior de espécies, de polinizadores quando se faz o IVM. Levando isso em conta, nos Estados Unidos eles estão, é, extrapolando essa, essa, esse serviço ecossistêmico, né? Essa iniciativa para todas as áreas que eles chamam right of ways, né? São áreas em que, áreas de passagem, áreas de, de utilidades, então, por exemplo, as estradas, canteiros de cidade, lógico, linhas de transmissão, painel solares, áreas de painel solar, tá? Aqui, ó, habitat de polinizadores em progresso, quer dizer, eles estão criando um habitat de polinizadores em áreas de, né? De, de solar. e aqui é uma coisa que eu gosto de mostrar, é, venho do, do Departamento de Interior dos Estados Unidos, mostrando um piloto, falando sobre o uso, o piloto do projeto de IVM, tá? Então, é, aqui eles, deixa eu ver se eu marquei aqui, tem alguns lugares que eu marquei, não, aqui eles falam, sobre o que que é, o que, o ambientalmente, como que foi o piloto de um, de um projeto de, de MIV. Então, eles ponham aqui, por exemplo, as técnicas de, de, de MIV, eles proporcionam uma, um grande benefício para os insetos polinizadores, tá? o MIV, ele cria refúgios para várias espécies, que a borboleta monarca, que é uma espécie icônica, né? Teve aquele problema com as espécies, com o glifosate e a soja transgênica, com a diminuição da borboleta monarca, e o IVM, ele tem a capacidade, o MIV, de trazer de volta esse ambiente para a borboleta monarca, tá? Falando sobre os pássaros, que também aumentaram, falaram que mesmo as árvores deixadas, sabe? Os troncos das árvores deixadas, eles proporcionam um excelente habitat para fazer ninos, para subir as trepadeiras, mostrando que também a erosão do solo, ela diminui muito quando você usa a eliminação por herbicidas e deixa algumas plantas. Então, quer dizer, por que eu pus isso? Eu pus mostrando que o valor ambiental do manejo integrado de vegetação, ele foi certificado pelos Estados Unidos, pelo EPA, pelo Estado do Interior, pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem nos Estados Unidos, mostrando que eles estão certificando por causa do benefício que o manejo integrado de vegetação traz no meio ambiente. Tá? Eu sei que eu já falei muito, né? Mas é isso aí, eu só queria mostrar para vocês que que a gente consegue trabalhar, né? Que o manejo integrado de vegetação, além de trazer esse, trazer um ganho operacional e econômico, ele traz um ganho ambiental que é alguma coisa que a gente consegue trabalhar dentro do, dentro de autorização, dentro de, mesmo de compensação florestal. O que você acha, Pedro? Oi, Angélica, eu não entendi direito não, por favor. Não, eu falei o seguinte, que a gente consegue usar esse ganho do manejo integrado de vegetação na hora de você obter uma licença, obter uma autorização e mesmo como compensação ambiental. É, eu acho que nós podemos chegar a esse ponto, é desejável que nós cheguemos a esse ponto. Eu acho que tem um outro aspecto do MIV na abertura de faixas, pelo menos na distribuição, que está relacionado ao custo de investimento e o custo operacional. na abertura de faixa, o custo do MIV pode até ser um pouco mais elevado no começo, mas ele é incorporado na tarifa, porque ele é parte de um projeto de investimento. Então, é muito vantajoso para as concessionárias adotarem MIV desde o início do sistema elétrico de distribuição, principalmente, e na fase operacional também, porque o custo maior, que é a primeira aplicação, aquele primeiro trabalhão, é todo incorporado na tarifa via transferência do projeto. Agora, eu acho que, inclusive, nós já estamos quase chegando no fim, você pediu sugestão para outros encontros nossos. Eu sei, você sabe, todo mundo que está participando aqui desse grupo conhece as vantagens, os benefícios da utilização de um manejo integrado de vegetação, seja devido ao seu custo reduzido a médio prazo e seja também devido à sua importância para o ambiente. Nós todos sabemos, mas o Ibama não sabe. O Ibama, ao contrário, eu acho que existe o risco de eles não autorizarem empreendimentos caso seja informado o uso de herbicida no controle e no manejo da vegetação. Então, de repente, seria interessante nós buscarmos alguém ou do Ibama ou do Conama, enfim, para ouvir um pouco essa argumentação que nós temos, para ver um pouco dos fatos. E aí, sim, nós podemos chegar a um ponto em que a utilização de herbicidas e outras formas de controle seja aceita até mesmo como compensação ambiental que você colocou aí. Sim, com certeza. Eu acho que esse ano, sim, esse vírus atrapalhou só um pouquinho, mas já era para a gente ter e eu espero que a gente consiga fazer o ano que vem é realmente trazer esse pessoal das agências ambientais para eles também entenderem o que a gente o que é antes de submeter qualquer coisa a eles. Já temos alguns trabalhos feitos, claro, mas trazer para a anuência deles o que é e qual é o benefício. De modo que se torne uma coisa usual. e olha, Angélica, é importante o envolvimento deles desde o início para no futuro nós não corrermos o risco de ouvir assim, ah, mas vocês fizeram isso aí na surgina, não conversaram com ninguém, sabe? E não é o caso, nós não temos interesse de esconder nada de ninguém, não temos interesse de fazer coisa errada, pelo contrário, a utilização de produtos devidamente registrados para essa finalidade, desenvolvidos para essa finalidade, enfim, e que trazem benefício para o ambiente. Isso é importante, essa questão é extremamente importante, a utilização de manejo integrado de vegetação como forma de proporcionar ganhos ambientais para uma faixa de terra que nós não sabemos qual o tamanho total no Brasil, mas que hoje é objeto de limpeza via foice. Foice, o tempo em que isso era usado. O que vocês acham? Não importa, é isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos lá, chega de eu falar só eu que estou falando, eu, Pedro. Oi, Angélica, muitas das coisas que você comentou hoje são sobre serviços ecossistêmicos, e isso é um texto que hoje quem responde questionário socioambiental, as questionárias que respondem Isibovê, respondem Etos, Abrado, é bastante cobrado e sempre é difícil de responder, o que as questionárias estão fazendo em relação aos serviços ecossistêmicos. Então, existem também vários materiais no Brasil, principalmente a FGV, que está trazendo como calcular esses serviços ecossistêmicos e transformar isso em valor monetário, para poder comparar o quanto que com uma técnica, usando uma técnica, o que eu relaciono com queima global, com erosão, com polinização, e usando outra técnica tanto. Talvez falte também a gente trabalhar mais nessas quantificações, nessas valorações, para transformar isso num resultado que possa ser divulgado. Isso aí, né, Lu? eles falam sobre capital natural, né? Também. Capital natural e serviços ecossistêmicos. Eu até tenho alguma coisa nisso, né? Os principais que eles falam aqui, abastecimento de água, polinização de cultura e proteção contra eventos climáticos adversos, que é que a gente consegue trabalhar, né? Sim, eu não. Acho que seria mais em relação ao clima global, erosão, polinização e controle de incêndios também. Isso. Exatamente. Isso é uma coisa que está bem assim, né? Está bem em voga agora. E é uma coisa que a gente consegue trabalhar sim. Eu acho um serviço importantíssimo, né? Um benefício importantíssimo do manejo integrado de vegetação. Se a gente conseguir valorar isso, né? Sim, acho que essa é a proposta. Começar a envolver qual o ganho ambiental e quanto isso custa de serviço para o mundo. É isso mesmo. Já existem esses guias de avaliação do custo ambiental. Vamos fazer isso aqui no grupo. É verdade, é. Tem um aqui que fala que é valorar o resultado do programa, né? No caso, seria do MIV, para os serviços ecossistêmicos de regulação do clima global, que seria a remoção de CO2 da atmosfera. seria o sequestro de carbono, né? E prevenção da erosão. Sim. É regulado por meio da equação universal de perda de solo. Então, são coisas que a gente consegue fazer e consegue determinar. E aí, a gente tem que tem que divulgar, né? Eu, Angélica, só complementando aí um pouco a ideia do Pedro. Ele citou o IBAMA, mas, pelo menos no nosso caso, eu sou da CPFL, a gente trabalha, acho que é 100%, mas acho que todo mundo deve ser quase isso também, com órgãos estaduais. Então, talvez a gente buscar aí onde, como é que está a nossa distribuição, nossa malha de, vamos chamar, a malha de linhas de transmissão, onde que está a maior porcentagem, e tentar essa conversa com os órgãos estaduais para a gente conseguir definir onde que esses órgãos vêem que são os gargalos. E, a partir daí, atacando e quebrando os tabus, quebrando as ideias contrárias e ver se é possível ou não. Em relação aos serviços ecossistêmicos, inclusive, que você mostrou, a minha dúvida ali na apresentação, pelo que eu entendi ali, foram áreas que teve a vegetação completamente removida, minha conclusão pela foto, vegetação completamente removida, e ali foi feito um trabalho de enriquecimento de plantio de espécies polinizadoras, que é um pouco diferente do que a gente está, ou seja, da ideia tradicional do MIF, que é aquele corte seletivo, as espécies que seriam as que não traiam problema, elas ficariam, seria algo um pouco diferente, correto? Não, no caso é o seguinte, existem alguns casos em que eles realmente fazem o plantio de polinizadores para esse fim, só que existem, a maioria dos casos, a própria volta, a própria manutenção da vegetação nativa já é uma planta atrativa de polinizador, a vegetação nativa arbustiva, o fato dela ser arbustiva e herbácea, ela já é uma planta, já é uma espécie que atrai polinizadores mais do que uma gramínea, uma braquiária, que é uma exótica, do que as plantas, do que as árvores, entendeu? A própria mudança, dessa mudança de habitar já atrai os polinizadores, e é claro que quando eles estão fazendo um programa mais ostensivo, eles plantam espécies, eles semeiam espécies mais atrativas de polinizadores. Sim, não entendi, e nada impede de que essas espécies que vão ser introduzidas, elas sejam as nativas, elas sejam as mudas das próprias espécies nativas que a gente conhece, essa peça, todas, elas, bom, acredito que elas não trazem, seriam plantas compatíveis com a linha de transmissão e que tem uma importância para a biodiversidade ali de invertebrados e insetos muito grande. Isso, exatamente. O pessoal acha uma foto aqui. Eu concordo contigo nessa questão dos órgãos estaduais, as agências estaduais de meio ambiente. E não só uma vez, esse esforço de comunicação, ele tem que ser repetido diversas vezes, porque há uma rotatividade de pessoas nesses órgãos estaduais. Sabe, isso é importante. Como trazer essa turma para esse grupo é outra questão. Nós podemos, inclusive, acho que podemos começar a pensar para o ano que vem, um encontro de MIV virtual com representantes de agências estaduais de meio ambiente. Aí, cada um de cada concessionária vai ter que fazer algum esforço para convidar e garantir a presença dessas pessoas para que elas possam ver com clareza o que nós propomos e quais os benefícios e riscos que existem nessa metodologia. Verdade, Pedro? É um para-casa para todo mundo. A minha vontade, na verdade, se a gente conseguir patrocinar tudo, é fazer um encontro virtual. Virtual não, presencial. assim que acabar toda essa história para o ano que vem, ainda, tal. Mas é fazer e aí convidar esse pessoal para ir, sim. Fazer um workshop, uma roda de discussão, eu acho que é muito importante. Eu acho que o encontro presencial é bem importante, do jeito que você falou, mas o virtual também não funciona muito bem, porque ele dá mais facilidade de mais pessoas participar. a gente viu isso nesse período que o Gustavo pode complementar que várias reuniões, a gente fez uma quantidade de reuniões com o órgão ambiental durante esse ano que a gente nunca tinha feito antes, por questão de disponibilidade mesmo. O virtual trouxe essa possibilidade. Sim. Talvez o período presencial com o virtual e fazer as duas coisas, sei lá, mas o virtual tem que ser mantido. eu acho que é a realidade daqui para frente. Além do custo. A possibilidade daqui para frente também. O custo de trazer os representantes é, o custo é outro, né? É. O custo é diferente. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa para a gente poder fazer, sabe, pensar para o grupo para o ano que vem, combinar e fazer, chamar, cada um tem os seus contatos, a gente usava CETESB, IBAMA, os outros órgãos dos outros estados e fazer um bate-papo, workshop virtual. Eu acho que se todo mundo topar, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma coisa que vai trazer para a gente um resultado bem, bem importante. Mais alguém? Sim. Angérico, eu só queria, esse é o quinto encontro, mas é o primeiro que eu participo, é o segundo convite que eu recebo, mas é o primeiro que eu participo. Primeira vez, eu não consegui participar. E a gente está com uma implantação de algumas técnicas de MIV aqui na CPFL, renováveis, né? Para a linha de transmissão. a gente até tem aqui um trabalho lá de uma concessionária lá do Rio Grande do Sul, que pertence ao grupo, que a gente está tentando fazer uma adaptação. Como é o primeiro que eu participo, me desculpe se for alguma coisa que já esteja óbvia. Imagina! Gostaria, se possível, de receber uma metodologia da parte de vocês bem completa para a gente, dentro dela, a gente buscar situações que a gente possa levar a nossa realidade aqui, né? Técnicas, produtos, esse tipo de coisa que a gente pode avaliar o nosso cenário e dentro do que vocês já têm aí de elaborado, a gente buscar essas... Eu posso te mandar uma apresentação que explica, né? Mais detalhado, com as técnicas, tudo direitinho. Eu te mando, Diego. Tá, ok. Beleza. Aí, qualquer dúvida, eu fico à disposição. Então, realmente, depois a gente avançar um pouco mais com o nosso setor de operação também e até peço esse apoio de vocês aí como profissionais da área para poder nos ajudar na elaboração desse plano. eu posso enviar os links das outras reuniões também. Isso. Tá, ok. Ok. Está tudo gravado. Ah, legal, Ju. Assim fica legal, porque aí tem uma discussão legal das outras reuniões também. E aí... E essa apresentação que você falou também está mais direto ali, né? Os links e a apresentação acho que dá certo. sim, com certeza. Muito obrigado aí a todos. Vai, imagina. Obrigada a vocês. Também gostaria desse material, tá? Mas eu nem me passo. Pode deixar que a gente manda sim. Pessoal, então, eu acho que assim, eu acho que nós terminamos, vamos terminar o ano. O quinto, esse é o quinto, né, Ju? Sim, esse é o quinto. Quinto encontro nosso. Eu acho que a gente deu uma caminhada legal, né? De descobrir o que é MIV, de ver o que está faltando, o que a gente precisa. E eu acho que, assim, para o ano que vem, eu acho que a gente podia focar nisso que o Pedro falou mesmo, da gente tirar, da gente transmitir esse conhecimento para mais gente, para as áreas que são importantes, porque para a gente montar um projeto dentro de uma concessionária, a gente precisa de autorização. Então, para as áreas afins, as áreas que são importantes, e a gente ir por esse lado, tá? A gente levar o GTMIV como um grupo de trabalho em que a gente vai trabalhar a favor da divulgação e da implantação do manejo integrado de vegetação no Brasil. Está ok para vocês? A gente seguir nessa linha? Ok, acho que sim. Qual que é a periodicidade dos encontros, Angélica? A gente estava fazendo uma vez por mês. Só o mês passado que acho que não teve. Teve logo no começo do mês, eu não lembro. Mas é uma vez por mês que a gente faz. Teve um mês que não teve porque eu fiquei com Covid. E o outro mês a gente fez. Mas eu acho que, não sei, vocês acham que mantém um mês muito maçante ou uma vez por mês está ok. Qual que é a opinião de vocês que têm participado ainda? Eu acho que mensalmente é legal. É, né? Sim. Quem que falou? Desculpa. Ah, o Pedro. Pedro. Então, tá bom, gente. Eu acho que para outra reunião eu quero falar um pouco sobre regulador de crescimento em árvores urbanas. Eu não sei se isso para vocês é interessante. ou se é de outra área. É típico de distribuição, mas aplica-se um pouco a transmissão também. É bem mais distribuição. Não sei se tem pessoas de empresas de distribuição. Bom, vamos. Aí a gente fala um pouquinho só para ter uma noção e aí a gente tenta seguir nessa linha de tentar trazer o pessoal de órgãos ambientais. Ok? Esse vai ser o último link, o último webinar do ano, mas, assim, nós estamos à disposição. Eu, a Ju, né? Vocês têm um e-mail, nós estamos à disposição para qualquer coisa. A Ju vai passar os links para vocês, as apresentações. E aí, qualquer dúvida, qualquer conversa, nós estamos à disposição aqui. E daí a gente volta em janeiro ou fevereiro? Ah, eu, por mim, voltava em janeiro, Ju, no fim de janeiro. Tá, ok. Se estiver bem para vocês, no fim de janeiro a gente faz um... nem foi um bate-papo rápido para a gente definir futuras ações. Ok, pode ser, concordo. Então, tá bom. Oi. Ah, não, acho que ninguém falou nada. Então, tá bom, gente. Eu acho que é isso aí. Quem não vê mais, um ótimo fim de ano para vocês e um 2021 muito melhor que 2020, se Deus quiser. Por favor. Vai ser difícil. Quem será? Então, tá bom, gente. Obrigada, Ju. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Até mais.